Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 17 de novembro de 2022, é uma quinta-feira. E olha com quem eu estou aqui com a minha mamãe. Isso mesmo, a gente tá aqui... O que a gente tá fazendo, né, Há? Nós estamos vadiando. Nós estamos curtindo a vida, eu e ela, né? Gente do céu, olha... No ar foi adicionado com picolé e telefone. E internet, né, nega? Internet, lá vamos nós. Então tá, gente, é muito difícil a gente fazer isso, né, nega? É. Muito difícil, mas hoje deu a oportunidade. Então a gente não pensou duas vezes. Nós íamos sair pra rodopiar, né, nega? É. Nós íamos rodopiar pra ter cola, mas aí a gente decidiu... Mas aí a gente tá cansada mesmo. Quando a gente tá cansada, a melhor coisa que a gente tem que fazer é aquilo que a gente tem vontade. Deitar e durar. Ah, que coisa maravilhosa. E a gente não está disposta a fazer outras coisas. E foi uma luta. Coisa boa, né, nega? Tirar um dia, assim, pra descansar, né? Eu gosto de passear, não vou mentir pra vocês. Eu gosto, adoro passear. Mas tem dias que nem hoje, assim, ó. Tava frio, frio, frio. Agora esquentou aqui no sul, que nossa senhora. É um calorão hoje. É um calorão danado. Aí, o que a gente faz? Liga o ar-condicionado, come picolé, que eu já comendo. Tá ali, ó, do ladinho, a prova do crime. E, tá, deitemos e agora vamos dar umas pesquisadas no Instagram, no WhatsApp. Atualizar os status aí, né, nega? É, no Kawai, olhar umas besteiras. Rir um pouco da gente mesmo. A minha mãe, a minha mãe fez o skincare dela, olha que gatona. Já passou o lápis pretinho, tá linda, maravilhoso, né, nega? Sim. É, eu gosto dela assim, gente, quando ela não tá pintada com pretinho, eu não gosto. Sim. E aí, eu tô em cima dela. Mas o mais importante da gente estar linda é por dentro. Tá linda, tem que estar pronta pra servir as pessoas, com humildade, com amor, com carinho. Tem que estar pronta pra receber o que vem das pessoas, separar o que é bom e o que é ruim, cada um pro seu lado, né? E o que é bom a gente leva pro coração, que não é joga pro universo, que o universo faça o que quiser. E a gente, então, tá se curtindo também, que é muito importante, né, nega? Sim, porque a gente fica, às vezes, muito tempo sem se ver, então, ai, nosso amor é muito grande, muito grande. Já fofocamos, a língua quase cai, de tanto que a gente fofoca, nega? De tanto que a gente fofoca. Mas a gente fofoca. Verdade. Mas só entre a gente. É, só entre nós, né, nós. É. Depois, mais tarde, a Roberta vai fazer um vídeo de como ficou a casa pro Natal, ficou muito linda. É verdade, já decorei minha casa pro Natal. Ah, eu não mostrei pra vocês ainda, minha mãe já montou o pinheirinho de Natal, já, tá muito lindo. E aí, a gente vai mostrar, né, mãe? É, na verdade, eu sempre monto na primeira semana de dezembro, mas é que, é que esse ano, primeiro ano que o netinho já vai participar da montagem da árvore. O Francisco. É, aí, como o Francisco esse ano tava por aqui, ah, vamos montar com ele, vamos. E a Roberta também, porque é difícil tá os... Todos. Tá todos juntos. E aí, eu, esse ano, eu sou muito agradecida a Deus por tudo que Deus me deu. Esse ano foi um ano muito bom pra mim. Meus filhos tudo perto, tudo se encaminhando, tudo trabalhando, tudo com saúde. Então, tô muito feliz, muito agradecida a Deus, muito, 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 muito agradecida a Deus por tudo, por tudo. Quanto mais a gente agradece, mais coisa boa acontece, né, nega? Mais coisa boa acontece. Às vezes, a gente fica um pouquinho pra baixo, mas é normal, é só, ó, vamos trabalhar o pensamento pra ele evoluir. Às vezes, eu tava com o meu cabelo sem pintar, tava meia pra baixo, tava sem fazer a minha unha. Já ontem, eu peguei, fiz uma faxina na minha casa, já peguei, pintei o cabelo e já fiz a minha unha e hoje eu já tô linda, maravilhosa de novo. Claro, né, que o tempo vai indo, mas o tempo é a coisa, a melhor coisa que tem. Porque com o tempo, a gente vai vendo o que a gente tá vivendo de bom, o que a gente tá vivendo de ruim, o que a gente deixou pra trás, o que ficou pra trás, ou é benção ou é lição. O que é lição a gente leva pra vida, o que é benção a gente leva pra vida e o que não presta fica lá, aonde tem que ficar. Guardado lá, lá atrás, lá no passado. Então, bora pra frente que atrás vem gente. Isso aí, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você que acompanha aqui o canal, que tá sempre aqui junto com a gente. A gente agradece de coração, eu particularmente fico muito, muito feliz. De verdade. Desejo que vocês tenham um dia abençoado cheio de coisas boas na família e no trabalho também, porque é super importante, né, nega? É verdade. Se puderem nos sigam lá no Instagram, arroba Vlog da Beta, que lá eu tento postar coisas diferentes, tá bom? Então, super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!